A NASA anunciou os vencedores de uma competição que promete impulsionar o campo da medicina regenerativa por meio da tecnologia. A ideia no futuro é permitir o desenvolvimento de órgãos artificiais no espaço. Confiram agora os detalhes. Segundo o portal Organ Donor, 17 pessoas morrem por dia nos Estados Unidos à espera de um transplante. Para mudar esse cenário no futuro, a NASA anunciou o Vascular Tissue Challenge, uma competição que pretende acelerar a pesquisa sobre a produção de órgãos artificiais. O desafio exigia que os pesquisadores criassem tecidos de órgãos humanos que pudessem sobreviver por pelo menos 30 dias. A equipe vencedora usou técnicas de impressão 3D para produzir um tecido hepático em laboratório. Além do prêmio de 300 mil dólares, o time que ficou em primeiro lugar no desafio vai ter a oportunidade de enviar a pesquisa para a Estação Espacial Internacional, onde estudos similares já ocorreram. Embora ainda seja difícil estimar um prazo para que os astronautas possam começar a implantar e produzir tecidos artificiais, a rápida evolução da bioimpressão em 3D começa a abrir essas possibilidades. Unhas inteligentes. Essa é a proposta de um salão de beleza em Dubai, que promete deixar as clientes mais bonitas e conectadas por meio de um microchip aplicado sob o esmalte. Vejam agora. O salão de beleza Lanur Beauty Lounge, em Dubai, decidiu inovar com um produto inusitado, um microchip colado sobre as unhas das clientes. Os dispositivos prometem substituir cartões de visita, podendo ser programados com a informação que a cliente quiser, como nome, número de telefone, links para redes sociais ou páginas web. As unhas inteligentes podem ser lidas e regravadas com um smartphone comum, que tenha suporte a NFC, tecnologia cada vez mais comum em aparelhos Android e iPhones. Etiquetas NFC funcionam sem uma fonte de energia conectada a eles, já que se alimentam dos próprios sinais de rádio emitidos durante a comunicação com o celular. É a mesma tecnologia que possibilita sistemas de pagamento como o Apple Pay ou o Google Pay. Os chips colados à unha são pequenos, têm apenas 5 por 5 milímetros e depois de aplicados, não ficam aparentes, já que é possível aplicar esmalte por cima normalmente. Tchau, gente! Tchau, gente!